O secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Celso Canassa, divulga dados sobre as obras executadas pela secretaria nesses 51 dias de governo. Na parte de estruturação das vias públicas, nós fizemos bastante ruas com recapiamento, exemplo da João Rossi, lá no Jardim Aeroporto, fizemos Pirassununga ali no antigo SESI, hoje TCO, que é a escola, Jardim São João, fizemos a Rua Visconde do Rio Branco, fizemos a Clóvis Bevilacqua, Manuela Lacerio Vergueiro e outras ruas serão recapiadas no futuro. Estamos mapeando mais alguns lugares, temos uma verba do governo federal, vamos fazer umas ruas lá no José Almetum, esse é o futuro. O que eu posso garantir são três ruas com verbas do governo federal, por volta de 13.500 metros quadrados no José Almetum. Em termos de tapa-buraco, fizemos todas as regiões, estamos hoje lá perto do Dom Bosco, lá na Zona Leste, fizemos o Morumbi, Itamaraty, José Almeto 5, enfim, a gente está no José Almeto 2, ou 1 a gente vai fazer o recapi, depois vai ver as outras ruas, se conseguir mais verba, vamos ampliando o recapiamento. Mas o tapa-buraco está sendo constante, tem o departamento de obra que está fazendo hoje ali onde era a antiga Campineus, na rua Roma, ali por perto do pontilhão que vai para o Jardim Cândida. Fizemos por volta aí de 3.500, 4.000 metros quadrados de tapa-buraco já, contabilizado, com recorte, tudo direitinho, conforme manda a norma. 18.500 metros, vai mais 13.000 agora, 13.500, se daria os 31.500, mas a gente vai ultrapassar a marca dos 100.000 metros aí, com certeza, pelas ruas mapeadas. São ruas de ligações, onde também passam os ônibus, melhoria para que as pessoas tenham conforto no trajeto dos ônibus da TCA. Canassa explica como o munícipe pode entrar em contato com a secretaria. Pode ligar na secretaria no 3547 3089 ou 3547 3098, tem o departamento de obra também, 3543 1015 ou 3543 1016, e também pelo site da prefeitura, e nós vamos acatar ela aí, e também pelo 156, chega a reclamação e nós estamos procurando atender o mais rápido possível, principalmente aquele que causará problemas com o acidente. E a gente vai no local e faz esse trabalho.